Este é o smartphone Samsung S7 Edge Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ligar o smartphone Ele está desligado Está com bateria, eu acabei de carregar o smartphone Aí você segura aqui no botão para travar ou destravar por alguns segundos Até ele aparecer esta tela e pronto, ele está ligando o smartphone Aí ele vai pedir para você colocar a senha Ele está ligando aqui o smartphone E pronto, já ligou o smartphone É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo Não esqueça do seu like Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal Muito obrigado e até o próximo vídeo